E aí, gente, tudo bem? Como vão vocês? Bem-vindos e voltam para mais Tales of Arise. Da última vez a gente estava parando aqui para encontrar o Corlon, o Lorde da Água, que raptou a Sean. Nós não temos mais um bom healer, um melhor healer, não sei. Não sei muito do Orlin para ver se ele ganha um círculo de cura também. Ah, esses caras têm armadura azul. Alto lá! Tem algum Alphen no grupo de vocês? Por que você acha isso? A chegada de vocês é a única agendada e ninguém chega a Garneth Haro Senhora Marcada. Vou perguntar de novo. Tem algum Alphen no grupo de vocês? Tem sim. Podem passar. O Lorde Voron está esperando vocês no Castelo de Alpharis. Ah não, tem uns caras de branco também. Esses de azul devem ser elite, né? Bem, suponho que seja muito gentileza da parte deles nos estender a mão assim. Os caras de armaduras azul devem ser elite, né? Elite. É um castelo bonito? Pelegião. Esse nome não está legal. Então nós devemos ser elite. Isso aqui é a cidade? Nível 1? E o que vamos fazer agora? Vamos ver como as coisas olham ao redor da cidade primeiro. E então vamos fazer um caminho. Se eu estou sendo convidado, vai ter coisas para eu lutar aqui dentro? Ou eu vou direto para a sala dele? Não tem um escravo por perto. Cadê todo mundo? Não tem nem soldados. Tem coisa estranha aí. Eu não estou gostando. Da possibilidade de um inimigo atacar a gente a qualquer momento? É, também não estou tranquilo não. Não, não é isso. É outra coisa. Aquele deve ser o castelo do Wuron. Pelo visto, é só caminharmos até lá, correto? Foi isso que o guarda de lá atrás disse. Se a gente pelo menos soubesse onde eles estão mantendo a Xion. Ahá! O que foi? Essa sensação estranha. A cidade não está só vazia. Parece que ninguém vive aqui. Agora que você falou, é estranho mesmo. Bem, artificial. Será que é um distrito só para renanos? Com todo esse espaço aberto, acho improvável. Eu também estou curioso. Eu acho que ninguém vive aqui. Eles... Glória, Gannafarus, Glória, Voln. Ok. Eles estavam de máscara? Glória, Sennafarus. Glória, Glória, Glória. Glória... Ei Que coisa que vocês estão fazendo? Glória, Gannafarus, Glória, Glória, Glória... Glória, 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 Glória. O que aconteceu sobre isso? Eles eram Dorianos, não eram? Isso não foi normal. Peraí, vocês não acham que pode ter sido a fruta de Helgen, acham? Não, eles parecem muito dóceis. E quanto à energia astral, você sentiu alguma vindo deles? Não, e tenho certeza que sentiria se fosse o caso. Mas se não é isso, então o que será? Falando nisso, não parecia que tinha ninguém viajando com eles. Eles estavam indo para o castelo. Não me diz que ele transformou todo mundo na cidade em... Como é que é? O voo de astral? Droga! O líquido estranho que fez o Largo da Morte. Bela arquitetura. Ah, tá. Nada? Eu posso cair aqui? Não. Tá, quem tá falando da cidade bizarra? E aí, alguém tem alguma ideia de... O que era aquele bando de gente estranha? Não faço a menor ideia, só sei que pareciam escravos danianos. Nada além disso. Essa cidade é maior e mais bonita do que qualquer outra que a gente já visitou. Mas ainda assim... Te entendo. Desde a arquitetura até o povo. Tem alguma coisa estranha... Em algum... Nesse lugar. Sempre defendi que é possível conhecer um governante pela situação da cidade que ele governa. Eu diria que não estava enganado. Apesar da aparência majestosa, a sensação ao caminhar por aqui é a de uma ruína abandonada. Bota por seguir aquele barco. Se a gente der sorte, talvez eles estejam dispostos a dar algumas respostas. Eu acho que não. Eu acho que eles são criados como se fosse um culto. Segundo andar. Que pena. Uma cidade tão bonita assim. Uh! Ponte de viagem. Salmão! Opa! Nada. Só continuar subindo então. Terceiro andar. É porque se a gente quisesse se encontrar com os escravos, a gente teria que estar descendo, né? Bife. Por que que todo mundo guarda comida na rua? Bicho, sem saída. Não vejo, bom, uns olhos, a possibilidade de escalar. Ou abrir caminho à força. Mas ainda assim, parece que é a única forma de entrar. Dá uma olhada por aí. Deve ter uma engrenagem ou coisa do tipo. Hã? O que foi dessa vez? Olha lá! É o mesmo barco. Tá, por que que serve o sino? Pra indicar que os portões tão abertos? Ah... Alphen. Energia astral? Mas então... Isso significa... Uh! Acordem! Vocês não estão vendo o que está acontecendo. Vocês estão sendo enganados! Eu acho que eles já passaram dessa parte. Parem, por favor! Vocês vão morrer! Droga! Droga! O Valron está matando vocês! Corram! Por favor! Saiam daqui! Seria mais fácil dizer nada, hein? Eles não tem pra onde correr no dentro de um barco. E agora vai abrir o portão, né? O que foi que aconteceu? Tá, se ele precisa matar tanta gente, toda vez que ele abre esse portão... Tem que ter muita gente aqui. Estamos sendo convocados. Convocados? Por aquele monstro assassino? É só uma demonstração com o objetivo de provocar... Para provar a nós... Não, ao Alphen... Do que ele é capaz. Ele sequestrou a Shion. Matou todas aquelas pessoas. Se ele está atrás de mim, pra que machucar eles? Por que tudo isso só pra mim? Tá me ouvindo, Valron? Responde! Alphen, não é a sua culpa. Não dá esse gostinho pra ele. Eu sei. E não vou jogar o joguinho dele. Ele tem alguma coisa a ver com a Naori? Minhas mãos estão manchadas de sangue. Mas, mesmo assim, se a gente quiser dar um fim nesse maldito, eu tenho que continuar. Vamos lá. É, mas sem a espada flamejante, eu acho que tu... Não tem chance nenhuma de vencer. Com a espada flamejante, a gente não conseguiu. Marcha fúnebre. Aquelas pessoas nos barcos. Você acha que elas tinham ideia do que ia acontecer com elas? Se tivessem, conseguiriam esconder muito bem. Acho que a única coisa que elas estavam pensando era em seguir ordens. E aposto que eu sei de quem. Do Volron. Eles só conheceram a opressão irracional, até o último suspiro. Que tipo de propósito é esse? Vivendo só pra morrer pelo capricho do seu mestre. Ser escravo significa ter a sua vida inteira roubada. Às vezes, até literalmente. Aquele maldito vai pagar por isso. Eu mesmo vou fazer ele pagar. Acho que a gente vai precisar de mais ajuda pra fazer ele pagar. Castelo, então. Tem água até aqui dentro? Isso é o que eu penso? Essas pessoas foram todas... Ele é doente. Doente e delirante. Lembre-se bem. Essa é a verdadeira face de quem enfrentamos. Medo e lealdade. Vamos nessa. Mas... Se eles não estão usando as frutas de Helgaon... Como você acha que Volron está controlando todo mundo? Não parecia que eles tinham sido ameaçados. Mas também não parecia que eles estavam entendendo alguma coisa. Poderia ser outra coisa. Uma poção, por exemplo. Mas, sinceramente, eu duvido. Mas isso significaria que... Elas estão seguindo Volron por vontade própria. Por quê? Nada fortalece a autoridade de um déspota do que a lealdade. A lealdade é vantajosa para qualquer governante. Para Volron, são acólitos dispostos a dar a vida por ele. E quanto ao fato da ação ser voluntário ou não... Eu diria que eles são meros fantoches dançando conforme a música. Mas ao ponto de dar a própria vida à força vital... Isso é possível. Você viu com seus próprios olhos. Pense, enquanto eu era Lorde... Se eu pedisse seu sacrifício por alguma causa, você se sacrificaria? Sim, 100%. Dohalim... Peço desculpas. As palavras me traíram outra vez. Não, você está completamente certo. A única diferença é que você nunca exigiu nada assim. Você não faria isso. Todos os Lordes são mestres na arte da dominação do coração de seus súbditos. Pode ser por medo, tortura ou outros métodos. O resultado é igual. Medo, é? Não é à toa que não tem mais sinais de força de resistência nesse lugar. É, e mesmo que tudo acabe com ele, as pessoas vão continuar com... Medo? De alguém ou alguma coisa, né? Ciclo vicioso, é-se? Oi, Shion, como vai você? Está traumatizada porque o Alphine ficou... Com dor ao tocar a tua mão? Não me diz que é Shion, é o boss. Shion! Espera, tem alguma coisa errada. Eu não te ouço. Shion. A gente veio te salvar. Está tudo bem agora. Tá? Shion? Tudo é mentira. Ah, o poder dela se manifestar fisicamente também agora. Espinhos. O que é o que é o Móleron? A sua situação? A sua situação se tornou brilhante. Há uma energia escuta escutada aqui. A sua atitude com a sua sua própria pessoa. É possível que os Mólerons manipulam ela. Nós não podemos nos ajudar a estar longe. Nós precisamos estar muito mais perto. Só para fazer isso, nós precisamos sair do Móleron. Então nós lutamos com o fogo com o fogo, para que você tenha uma melhor ideia. Estou sozinha. Estou sozinha. Eu não posso morrer, mas eu também não posso morrer. Seon! Eu... Eu... Dorlin, Kisara, Loh... Eu imagino que até eu conseguir a espada de fogo que isso aqui é só isso, né? Ah, se eu tivesse a espada flamejante. Acabou! Uh, mais uma cutscene animada. Os espinhos ficam crescendo de volta. Se isso continuar assim... Por favor, Shion, acorda! Volta pra gente! Ele tem um método de controle mental bem eficiente, hein? Eu estou sozinha. Sozinha. Completamente sozinha. Você está errada. Alvin! A Shion acha que a gente abandonou ela. Não consegue nem ver, nem ouvir a gente. Tudo isso. Porque eu me afastei de você. Porque eu não consegui te proteger. Shion. Mas você não está mais sozinha. O Loh está aqui. E a Rinro também. A Kisara e o Dorlin. E eu. monstro. O Ros... E eu também, né? O Loh... Não, não! Ah... Não! 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 Não está sozinha. Então, por favor. Não desista da gente. A gente vai suportar os espinhos juntos. Eu juro. Ah, eu tenho o Healer de volta. Que bom, porque o círculo mágico dela é muito bom. Dura a cura bastante. E não gasta tanto PC. Alphen! Quantas vezes eu tenho que te dizer? Para não ser tão descuidado. Ah. Agora ele aparece aí dizendo, yes. Minha vez. Não, mais pessoas vão virar o Gotham. Não dá mais tempo para descansar. Vamos acabar com isso. Eu confio essa lâmina a você mais uma vez. Vamos lá. O Voron está esperando. O Voron. Ei, Alphen. O que foi? Enquanto eu estive fora. O que você fez? Eu te esqueci. Senti a sua falta. Alphen. Alphen. Mas depois do que aconteceu, por minha causa. Eu tive um vislumbre de quem você é de verdade. E valeu a pena. Dá para dizer que a dor é o tipo de prêmio. Prêmio. Tenho certeza que os machucados não afetaram a sua cabeça também. Ah, qual é? É a impressão minha ou eles... Já faz um tempo. Eles só estão felizes de se verem. Eu sei. Eu sei. Digo, não tem problema. Todos nos expressamos de maneiras diferentes. Deixe-nos em paz. Eles deviam arranjar um quarto. Uh, aster sombrio. Peça única. Uh, e pilar flamejante. Huh. Eu ganhei... Coisa. E eu fui direto por cinco por causa disso. Valeu. Ahn... Dohalin. Vaza. Que bom que ela já está... Nível 33. Tá. Ahn, não. Deixa eu. É, uma outra versão da rosa. Ahn... E ela também ganhou um Ars, né? Não, foi eu que ganhei um Ars. Porque eu tenho minha espada de volta. Clarão do vácuo. Tá bom. Droga, lords e soberanos. Então, o soberano, a alma de Rena e o destino de Lennox há 300 anos. Sim. É muita coisa pra absorver, não é? Eu nunca notei o fardo que você carregava. Eu poderia dizer o mesmo. A pessoa com quem você me confundia. Era Naori, não era? E aí, o que você acha? Será que eu sou descendente dela? Provavelmente. Vocês duas são parecidíssimas. Sequestrar Shion, matar escravos e quem sabe o que mais? Sério? Esses lords acham que podem fazer o que quiserem. Sinto uma vergonha terrível por ser da mesma raça que eles. Ah, desculpa. Foi mal. Não era minha intenção, Doralyn. Você acha que o que aconteceu agora com os espinhos da Shion pode ter sido obra de Voron? Não sei ao certo. Se era uma isca que ele precisava, o sequência deveria ter bastado. Pode ser que Voron tivesse outro objetivo. Fora a questão dos espinhos, por que será que ele deixou o Shion desprotegida? Não fazia muito sentido deixar um refém sem vigia. Se Voron só quisesse exterminar Alphen, poderia ter nos emboscado sem rodeios. Ele tem poder para tanto. Ele preferiu não fazê-lo. É porque deve querer fazer um jogo psicológico, prolongar o sofrimento de Alphen ao máximo. Mas por que o que Voron tem contra o Alphen em especial? Será que é porque ele é o líder da rebelião daniana? É possível, mas tente ver a situação por outro ponto de vista de Voron. Ele não pouparia esforços para vencer o torneio da sucessão. Saber que já existe um verdadeiro soberano sem dúvida o deixa concernado. Vocês já tinham se visto antes Alphen. Só depois que eu comecei a viajar com vocês. Então, só nos restam mais mistérios a resolver. Uma coisa é certa. A surra que a gente vai dar nesse maluco assim que ele der as caras. É tudo tão simples e direto ao ponto contigo, Law. Memórias macabras. De pó... Desculpa. Quase matou a gente do coração. Eu não tinha ideia de como aquilo ia desenrolar. Tô muito aliviada que todo mundo ter sobrevido. E você, Xion? Como está se sentindo? Ele não fez nada com você, não é? Minha última lembrança é estar lá no navio. Quando eu vi o Alphen voltar a sentir dois depois de encostar em mim. Lembrei da minha infância. Do olhar assustado das pessoas ao meu redor. Aí tinha escuridão. Jorrando de dentro de mim. Ela me inundava e eu... Eu não consegui ver mais nada. Eu estava completamente sozinha. Xion. Xion. Está tudo bem agora. Estamos todos aqui. Você se assegura, Xion. A gente está aqui. Você não está mais sozinha. Interessante que tu... Obrigada. Que tu não mencionou o nome do Hutton antes, né? Ah, espada de fogo. Que bom que você voltou. Eu vou ainda... Acho que ele tem alguma coisa a ver com a Naori. Ou é porque o Alphen ainda está com a alma de rena? Castelo Delphires. Ah, agora nós entramos na dungeon. Ok. Trono da hora. Menor que o último que a gente viu, mas da hora. Vocês vão me deixar passar? Deve ser a guarda imperial de Voron. Não parece que eles estão de guarda. Parece que estão esperando. Ai, ai. A recepção real foi boa enquanto durou. Hora de sujar as mãos, né? Achei que nunca ia chegar. Espera, a gente não tem um plano. De acordo com o Law, esse é o plano. Bora vó lá. Bora vó lá. Sentinela de Voron. Nossa, você é estendida, gente. Mas eu tenho minha espada de fogo. Ah, que bom te ter de volta. Ah, que bom te ter de volta. E vocês dão uns dashes do Voron também, né? Que legal. Golpear. Morri. Atire neles, tchau. Opa, pra cima. Eu gostaria de ser revivido também, sem ter que gastar um item. Valeu, Sean. Como é que o outro cara morreu? Tanto faz. Não foi uma sensação muito boa. Esses soldados pareciam escravos conduzidos por um senso distorcido de lealdade e moral. É mesmo. Foi uma vitória tão sem graça quanto a resistência deles. Que estranho. Sempre vi a lealdade como uma das maiores virtudes. Já não tenho tanta certeza. Será que é só uma questão de onde você coloca a sua lealdade? Ou a própria lealdade é que é o problema? É uma pergunta interessante. Talvez seja um problema só quando você para de pensar com a sua cabeça. Então, se a gente derrotar o Voron, você acha que eles vão voltar a pensar de forma independente? Aliás, esquece. A gente se preocupa com isso depois de terminar a missão atual. Depois de terminar a tarefa na mão e derrotar o Voron. Como esperado. Os deuses e deuses são bem formidáveis. O equipamento e treinamento é muito exagerado aqueles de qualquer soldado. Temos que ser cuidadosos de não ter muito tempo, mas a gente tem uma água aqui. O trono é feito de gelo? Será? Tá, vou voltar com vocês e vou ver aquela tira. Tá, eu vou voltar com vocês. Au! Uh, que bom que eu dei doide. Golpe Matamos um, talvez dois Por favor Valeu, xão Morre Maravilha Uh, cristal astral lustroso, maravilha Não tem nada, não Delfares Um castelo grandioso para uma cidade grandiosa Ele não poupou esforço nem mesmo, hein Certamente há semelhanças entre eles Ainda assim, eu diria que o castelo parece refletir mais a personalidade do dono De que jeito? Ele passa uma sensação de dominação Quase uma tirania Mas acima de tudo, de impedência Como se qualquer pretexto de facilitar o convívio tivesse sido sacrificado para mandar uma mensagem De dominação e sede por poder absoluto Em outras palavras, a residência perfeita para o nosso adversário maníaco Foi por isso que ele deixou a gente entrar É exatamente a mensagem que ele quer transmitir Parece até que está zombando da gente Como esse maldito consegue fazer graça? Vamos ver quem está rindo quando a gente derrubar ele do pedestal Espada flamejante revitalizada É a impressão minha Ou a espada flamejante está flamejando muito mais do que antes? Verdade Como se a energia astral dentro dela estivesse mais poderosa Aparentemente, Alfen levou seu domínio sobre a habilidade de soberano a outro patamar Isso é verdade, Alfen? Eu não tenho certeza Não estou fazendo nada de diferente Não é mesmo Essa é a prova do laço entre você e a Shiong que ficou mais forte Não é mais nada a ser dito Sério? Nossa, da hora Isso é verdade Como é que eu vou saber? Ah, vocês dois não tem jeito mesmo Tenho uma teoria ou duas É, não, obrigado Pensando bem Acho que notei uma mudança Parece que a resistência para extrair a energia do meu núcleo mestre diminuiu Ahá, então é mesmo um lance de laço Ah, que lindo Espera, e a sua mão? Essa coisa praticamente causava queimaduras de terceiro grau sempre que você empunhava ela, não é? A Kisara tem razão E se a espada ficou ainda mais quente? Não vou mentir O calor e a dor são quase insuportáveis Quase Mas não sei como Mas eu aguento melhor quando estou lutando É tipo Como se a espada fizesse parte de mim Como se eu sentisse ela pulsando dentro do meu peito Eu Não sei como descrever Em outras palavras O seu coração arde com uma chama mais poderosa Do que a da espada fascinante Isso aí Aprende com o nosso ilustre poeta É Aprende com o nosso ilustre poeta Aprende com o nosso ilustre poeta O nosso ilustre poeta